Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre cabelo com vocês Eu fiz uma hidratação que eu peguei lá no blog da Ju, o Juro Valendo Eu vou deixar o link dela aqui embaixo no box de informação pra vocês também no blog Que é um blog maravilhoso, eu conheço ela há não muito tempo E aí eu peguei essa receitinha lá no blog dela e como ela só faz posts por enquanto Eu resolvi transformar esse post dela em um vídeo Demonstrando como que eu fiz toda essa misturinha e como que ficou no meu cabelo Então esse é o cabelo dois dias depois na verdade Porque eu não consegui gravar depois, logo depois que eu fiz a hidratação Porque era muito tarde e no outro dia, que no caso foi ontem, eu saí o dia todo Então eu vim aqui hoje, eu não lavei meu cabelo de novo ainda, ele tá aqui Eu só fiz uns enroladinhos assim, umas ondinhas com babyliss Então vocês vão ver aí como que é fácil e barato fazer essa hidratação E gente, eu amei o resultado, eu simplesmente amei Meu cabelo ficou maravilhoso Demais assim, e muito fácil e muito baratinho de fazer Como sempre, eu trago sempre Eu tento trazer sempre pra vocês algumas coisas que são fáceis e não muito caras Pra cuidar do cabelo em casa Porque afinal de contas a gente já gasta muito no salão Fazendo mechas, fazendo coloração, esse tipo de coisa E às vezes a gente não quer gastar muito no salão tratando Quer tratar em casa, então eu trago a solução pra vocês E a Ju com certeza me ajudou nessa ideia que ela teve no blog dela Eu falei pra ela que eu ia fazer o vídeo com a receitinha dela Então é isso, eu vou deixar todas as informações pra vocês aqui no box de informação e no blog também Então vamos lá hidratar o cabelo? Então pessoal, vamos à receitinha Eu tô usando aqui o Bepantolo Solução E nós vamos colocar 10ml disso no nosso potinho Eu tô usando essa colherzinha medidora E essa quantidade aí é de 5 Então eu coloquei 2 colherzinhas A mesma coisa pra glicerina 10ml de glicerina Vou colocar 2 porque essa colherzinha mede 5ml Agora a gente vai colocar o creme Eu tô usando o Freeze Control da Avela Então eu tô colocando 1 colher de sopa à medida Essa é a colherzinha que eu tô usando também, medidora Mas você pode usar qualquer creme de hidratação que você tiver na sua casa, tá? Então você vai colocar 1 colher de creme pra essa quantidade de Bepantol e de glicerina E agora a gente vai mexer muito bem essa mistura Ela demora um pouquinho pra misturar por causa da glicerina, do Bepantol Então você tem que ser persistente Mexe, mexe, mexe bem E sempre com colherzinha e potinho de plástico Não se esqueça, tá? Bom gente, então vamos fazer a hidratação rápida Eu já fiz a mistura e eu tô aqui com o meu cabelo lavado só com shampoo Então como vocês viram, vou dividir em dois Eu tento dividir assim Em duas partes E aí O meu tá meio embaraçado, mas abafo E aí eu vou fazer igual o que eu fiz em outros vídeos Vou passar e vou enluvar bastante Me perdoem pela cara sem maquiagem Mas não tem nenhum sentido eu vir aqui fazer um cabelo, uma hidratação maquiada, né? Então vocês já sabem como que funciona Então vamos lá, vou pegar Meu potinho tá aqui, eu tô com uma toalha aqui E eu vou pegar o produto Vou dar uma esquentadinha na minha mão E vou passar em toda essa metade aqui Pra já ir amolecendo, sabe? Eu tento aplicar da metade Da metade não, da orelha pra baixo Eu pego algumas partes aqui em cima também Porque Não tá encostando na raiz, de fato Então já dei uma boa passada aqui com uma parte Agora eu venho pra outra metade Agora eu vou dar uma dividida aqui mais ou menos nas... E cai cabelo, hein? Nas mechas Vou pegar um pouquinho de produto E vou enluvar super bem cada mechinha Assim, ó Aquele movimento que vocês já sabem Enluva, 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 enluva Joga pra trás Aí eu divido mais um pouquinho Eu só molho a mão Eu não exatamente pego o produto Eu só molho a mão no produto Pra Pegar mais Mas não muito, sabe? Enluva, enluva, enluva Eu acho que essa quantidade que eu fiz Dá tranquilamente com o cabelo Longuíssimo não Tipo, na altura do sutiã Assim, se você não tem muito, muito, muito cabelo Eu acho que dá Dou mais uma enluvada aqui Franginha Que minha franja sempre fica estragadinha Coitada Vou pegar aqui e passar na franja Sem realmente encostar na raiz Você pode passar até aqui em cima Bem aqui atrás Não tem problema Então, peguei a piranha Eu não dei uma touca A minha touca ficou muito estragada Eu joguei fora Então eu tô sem Eu vou só prender assim Só pra tirar das costas O cabelo melado E se você tiver uma touquinha De banho Ou se você tiver uma touquinha Daquelas de alumínio Ou daquelas de isopor Você pode colocar Que é até melhor Que vai abafando Um pouco o cabelo Ou você pode também Colocar um pouco de calor Do secador Pra meio que derreter Esses produtos Eles entrarem mais também Na cutícula do fio do seu cabelo Mas eu não vou fazer nada disso Porque eu não tenho touca Não tenho touquinha de banho Que eu não uso Então vai ficar assim mesmo Vamos ver o que vai dar Eu acho que não vai alterar muito No resultado não E aí a gente vê O que vai dar Eu vou ficar meia hora Com esse produto no cabelo Fala Ajuda a dica de 20 minutos Mas eu vou ficar com meia hora Pra ver como que O que acontece Piorar Estragar Não vai Então eu vou marcar meia hora E aí eu vou enxaguar Que aí eu não vou filmar isso pra vocês Que é só enxaguar normal Não vou passar condicionador depois Eu vou somente enxaguar Tá? E aí eu venho aqui Falar pra vocês O que que eu achei Não sei se eu volto ainda hoje Ou se eu volto só amanhã Com meu cabelo totalmente seco É... Pra gente ver o resultado Eu vou deixar ele secar naturalmente Não vou secar com secador Vou deixar ele secar Ao ar livre E a gente ver Como que esse cabelo ficou Tá? Então até daqui a pouco Gente, então como vocês puderam ver Super fácil de fazer O modo de aplicar Tudo é o mesmo jeito Que eu já tô acostumada A fazer com vocês aqui Em outros vídeos Super fácil de fazer O mesmo modo de fazer Todos os outros tipos de hidratação Que eu já ensinei aqui no canal E no blog pra vocês Com uma receitinha super baratinha Como vocês puderam ver São três produtos Super fáceis de achar Em farmácia E o resultado, gente O que eu posso dizer é que Eu tinha voltado da praia Não tinha feito nenhum tratamento Depois que eu voltei E também não tava cuidando Muito bem lá, não Usei shampoo e condicionador normais Nada de hidratação Nutrição Nada, nada, nada E aí eu queria fazer Essa receitinha justamente Pra quando eu voltasse da praia Porque meu cabelo tava meio esbagaçado Ele não tava lá Acho que nem nada Ele tava ressecado E o meu cabelo, gente Ficou desmaiado Quando eu lavei E tirei o produto do meu cabelo Eu senti o meu cabelo Super molinho Super derretido E logo que ele secou Eu senti a mesma coisa Eu falei pra vocês Que eu não ia secar com o secador Mas como eu terminei De fazer essa hidratação Era muito tarde Era quase uma hora da manhã E eu já tava com muito sono Eu não quis dormir de cabelo molhado Porque eu também fiz isso na praia Gente, eu fiz tudo de errado Nessa praia que eu fui Mas tudo bem Então eu não quis dormir Com o cabelo úmido, molhado Eu fui e dei uma secada nele Porque ele tava com o meio aqui Meio úmido Então eu não queria dormir Com esse cabelo assim Então eu sequei com o secador Mas não assim Desde quando ele tá bem molhado Até ficar super seco Ele já tava Praticamente seco 50% Eu fui lá E só terminei de secar Então eu vou ter que ser sincera Com vocês Que eu falei no vídeo Que eu não ia secar com o secador Mas gente O resultado foi ótimo Eu não sei se dá pra ver aí O brilho que o meu cabelo tá Ele tá super brilhante Ele tá muito molinho As pontas estão super Comportadas Estão bem alinhadinhas E é um meio aqui Que o meu cabelo fica pior Nessa parte de ressecado Ele tá ótimo Claro que se eu fizer mais Uma ou duas vezes Vai ficar 100% Excelente E é o que eu vou fazer Daqui uma semana Eu vou fazer de novo E na outra semana Eu faço novamente Se você quiser colocar isso No seu cronograma capilar Com certeza pode Porque são produtos Muito baratinhos E que valem muito a pena O creme que eu usei Que no caso eu usei O Control Freeze Da Vela Se você não encontrar Você pode usar qualquer creme branco Qualquer creme de hidratação Na verdade Então se você tiver o Silicon Mix Se você quiser usar algum da Pantene Garnier O que você tiver Não precisa se preocupar Em comprar o Control Freeze Mas é que o Control Freeze Eu ganhei da Vela E ele, gente Derrete o meu cabelo Ele tem alguma coisa nele Que deixa o cabelo Simplesmente maravilhoso Então por isso que eu quis usar ele E na recente original da Ju Também ela pede Ela pede não Ela coloca que ela usa O Control Freeze Então se você tiver Ou achar pra comprar Ótimo Se não Pode substituir tranquilamente Então, gente É isso Esse é o vídeo de hidratação Que eu tenho pra vocês hoje Vou fazer mais Porque o meu cabelo Ainda tá um pouquinho estragadinho Eu preciso ainda Recuperar ele um pouco mais Vou pesquisar mais Alguns outros tipos De hidratação De nutrição Reconstrução Pra fazer em casa E fazer junto com vocês, tá? Então em breve Temos mais um vídeo de cabelo Se você gostou do vídeo Não esquece de me dar um joinha Que aí você me ajuda na divulgação E também não se esquece De se inscrever no meu canal Pra não perder mais nenhum vídeo Que eu postar por esses dias, tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau